A missão do ser humano Toda pessoa veio à Terra com a missão de auxiliar na concretização das condições ideais do planeta de acordo com o plano divino. Quando vivemos em conformidade com esse plano, a saúde, a felicidade e a paz serão atributos intrínsecos da vida cotidiana. Elas são nossos direitos inalienáveis. Esta é a verdade imutável. Todavia, ninguém está livre das máculas espirituais transmitidas de geração a geração, bem como das máculas geradas pelos próprios pensamentos e atos errôneos. Além disso, existem as substâncias artificiais, consciente ou inconscientemente introduzidas no corpo, que aumentam as máculas e, consequentemente, o sofrimento. Enquanto cada um de nós não se libertar, purificando-se através da compreensão e da sabedoria, continuaremos sofrendo. Contudo, falando de um modo geral, aqueles cujos pensamentos e atos estão focados na dedicação, não necessitam afligir-se durante o período da transição da noite para o dia, porque são necessários ao plano cósmico evolutivo. E aí Obrigado.